Nós iremos falar hoje sobre um conjunto de instrumentos que são importantes para conseguir a realização dos objetivos. Nós já falamos das suas forças. Só para a gente recordar, você conhecer as suas forças, você pode potencializá-las. Outra coisa, nós iremos falar sobre o teste alfa. Se você souber que você é o alfa, você pode ser executor, estrategista, visionário. Isso tudo é muito importante porque você vai saber direcionar e dosar sua força dentro da sua liderança alfa. Isso é muito importante. Agora, mais importante do que tudo isso é você ter um objetivo determinado. Esse objetivo, ele pode ser de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu só lembrava você que os objetivos de curto prazo, eles podem gerar uma satisfação momentânea. E é muito interessante que você tenha objetivos de médio e longo prazo. Por isso, nos próximos vídeos nós vamos abordar a questão dos prós e dos objetivos. Um abraço, Cedro Coach.